Queridos irmãos, paz e bem! Celebramos com toda a igreja a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Para nossa província é também o dia da sua padroeira. E celebrar esta solenidade da Mãe de Deus é colocar-se em atitude de contemplação diante de um mistério. O mistério de que Maria foi preservada da mancha herdada pelo pecado das origens da própria humanidade, trazido em forma alegórica no livro do Gênesis. Aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, é atribuída a vulnerabilidade do ser humano diante das forças do mal. Hoje, reconhecemos a existência desta tendência originada na ruptura com Deus, o Criador, Criador, perfeitíssimo em sua essência. Apesar disso, é Ele mesmo quem toma a iniciativa de nos resgatar para a plena e eterna comunhão com Ele, ao nos enviar Seu próprio Filho, a vítima do sacrifício que nos purifica. Para Ele se encarnar, Deus escolhe uma mulher e a prepara Santíssima, adornada com as qualidades e as belezas d'Ele mesmo. Assim, ela estaria isenta do pecado natural na criatura humana. A Igreja sempre venerou a santidade da Mãe de Deus, o seu coração inteiramente voltado para Deus, a mulher cheia de graça, saudada pelo anjo na anunciação. Mas foi em 1854, no dia 8 de dezembro, que o Papa declarou verdade de fé à Conceição Imaculada de Maria, como um dogma, uma doutrina contida na revelação divina a ser acreditada por todos os fiéis. Assim, são 164 anos deste dogma. Mas a nossa província já foi criada há três séculos e meio com esta invocação, Província da Imaculada Conceição, pois a Ordem Franciscana já celebrava esta solenidade desde o século XIII. São Francisco, na simples e belíssima oração, Saudação à Mãe de Deus, expressa esta verdade com palavras cheias de ternura. Salve, ó Senhora Santa! Em vós residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Na solenidade da Imaculada, ainda nos é muito presente a recente celebração do nosso capítulo provincial, ocasião em que refletimos sobre a minoridade, como aquilo que qualifica a nossa fraternidade. Somos uma fraternidade de menores, seguidores de Jesus Cristo, aquele que se fez menor, ao menos em três mistérios muito caros para São Francisco, a sua encarnação, que vamos celebrar neste Natal, a sua paixão e a Eucaristia. Foi nesta contemplação do Salvador que São Francisco percebeu o caminho que queria trilhar, abrindo-o para que nós hoje pudéssemos continuar seguindo seus passos. Como franciscanos, frades, leigos e leigas, queremos nos despojar radicalmente de nós mesmos e de todas as coisas e viver como menores, anunciando as bem-aventuranças com alegria. Esta é a nossa missão na igreja, vivida na fidelidade ao Espírito de São Francisco. Convido cada um de vocês, irmãos e irmãs, a renovarem também o seu sim no sim ousado de Maria, sim revestido de humildade e de serviço. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela não nos chama para si mesma, mas nos aponta para seu Filho. Unidos a Ele e com a confiança e a fidelidade de sua Santíssima Mãe, a Imaculada Conceição, renovemos nosso amor e nosso sim. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, em sua Imaculada Conceição, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem.